Médicos juniores em formação ou estagiando iniciaram nesta quarta-feira uma greve de seis dias na Inglaterra, a mais longa da história do sistema de saúde público britânico, para obterem uma melhoria nos salários. Estes trabalhadores, que já tinham parado três dias antes do Natal, depois de terem realizado outras greves nos últimos meses, decidiram adotar uma nova medida de pressão após a falta de acordo com o governo conservador. Este novo movimento surge em um momento em que o sistema público de saúde, o NHS, está sobrecarregado por gigantescas listas de espera. Segundo o governo britânico, foram canceladas 88 mil consultas médicas durante os três dias de greve de dezembro e estima-se em mais de 200 mil o número de consultas que serão afetadas por este novo movimento. Segundo o governo britânico, um médico júnior ganha cerca de 32 mil libras, ou quase 200 mil reais, durante seu primeiro ano de treinamento. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase um quarto desde 2008. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase um quarto desde 2008. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase um quarto desde 2008. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase um quarto desde 2008. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase um quarto desde 2008.